No início da colonização, ruas e avenidas da cidade receberam denominações de árvores e flores típicas da região amazônica. Com o tempo, algumas dessas vias públicas passaram a receber nomes de personalidades que contribuíram diretamente com a colonização do município e que, de alguma forma, entraram para a história de Mato Grosso. O mesmo aconteceu com alguns espaços públicos, como a Praça Plínio Calegaro. Aqui, muitas pessoas passam diariamente, mas nem todas sabem dizer quem foi o homem que cedeu o seu nome para a principal praça da cidade. Para falar a verdade, eu não sei. Moro aqui cinco anos, mas eu não se informo. A gente tem referências aqui do lugar, mas a gente não sabe o nome. Há quanto tempo esse nome? Um mês. Um mês. Você é que não vai saber quem é Plínio Calegaro. Com certeza não. Boa pergunta. Quem foi ele? Não sabe. Não faço a mínima ideia quem é ele. Mas já ouviu muito falar do nome dessa praça? Já, muito. Plínio Calegaro é considerado um dos principais pioneiros da cidade. Ele foi o primeiro vereador da história de Sinop na década de 70, na época, um longínquo distrito de Chapada dos Guimarães. Plínio teve a felicidade de ser homenageado em vida e, por muitos anos, sentiu o orgulho de ouvir as citações da imprensa dos eventos realizados na praça, que leva seu nome. Plínio Calegaro faleceu em janeiro de 2010, aos 67 anos, vítima de infarto.